Música Em média, um gato passa duas a três vezes do dia dormindo. Isso significa que em nove anos de vida, apenas está acordado três anos. Um gato faz cerca de cem sons diferentes, enquanto um cão faz cerca de dez. Música Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos no mundo e aproximadamente 40 raças conhecidas. A audição de um gato é melhor do que de um cão. Um gato consegue ouvir sons de alta frequência, cerca de dois oitavas acima de qualquer humano. Música Música Um gato consegue correr a 49 minutos. Um gato salta cinco vezes a sua altura. Música 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 Alguns gatos já sobreviveram a quedas de 20 metros, devido ao reflexo de endireitamento. Seus olhos, os órgãos e o ouvido interno dizem ao gato onde é que ele está no espaço, para que ele consiga aterrar em pé. Música Mesmo os gatos sem cauda possuem esta capacidade. Música Um gato roça no humano não apenas para mostrar afeto, mas também para o gato. Mas também para marcar o seu território, devido ao odor que as suas glândulas, a volta da sua face libertam. Música A cauda e as patas também tem o mesmo odor do gato. Música 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 No antigo Egito, quando um gato morria, a família mostrava a sua tristeza rapando as sobrancelhas. Música 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 Atualmente, o maior felino selvagem é o tigre seberiano. Música Que tem mais de 3,6 metros de comprimento e pesa mais de 300 quilograma. Música 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 Na Austrália e no Reino Unido, os gatos pretos são sinal de boa sorte. Música 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 A raça mais popular de gatos é a persa, seguida pela maincam e siamesa.